Fora de fórum! Olha aí, essa é a gincana aqui do Centro Educacional São Francisco de Assis. E olha só, tem bastante prestigiado aqui pelas fórunas. E olha só, tem bastante prestigiado aqui do Centro Educacional São Francisco de Assis e do Centro Educacional São Francisco de Assis. E olha só, tem bastante prestigiado aqui do Centro Educacional São Francisco de Assis e do Centro Educacional São Francisco de Assis e do Centro Educacional São Francisco de Assis.